Em reunião na sede da OCDE, que fica em Paris, na França, o ministro do Meio Ambiente reforçou o compromisso do governo brasileiro com a proteção das florestas e a redução das emissões de metano. O Brasil está em processo de adesão à OCDE e as questões ambientais são essenciais nessa candidatura. Nós aqui apresentamos o programa Metano Zero, que vai reduzir as emissões de metano. Isso foi um movimento, após quatro meses da assinatura do Acordo do Metano em Glasgow, o Brasil foi o primeiro país a fazer um programa específico para a redução de metano. Além disso, nós apresentamos aqui oportunidades como a de reciclagem, trazer o crédito de reciclagem que nós vamos trazer agora, no próximo mês, e mostrar que o Brasil pode, sim, ajudar a eliminar plásticos, que é um tema bastante importante. E, por último, o mercado regulado nacional de emissões que o Brasil já está implementando e também é um ponto importante para o Brasil ser um exportador de crédito para países, especialmente países poluidores, que ainda usam muito combustíveis fósseis.